Olá, meu nome é Lucindo José Quintanjuni, Proreitor de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe. E o propósito desse vídeo é comemorar os 50 anos que a FINEP vem comemorando agora e falar um pouco dos feitos da FINEP, qual a importância do financiamento que a FINEP tem para o desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação na Universidade Federal de Sergipe e por que não no Estado de Sergipe. Um exemplo prático da evolução que aconteceu a partir dos financiamentos também da FINEP, Sergipe no ano 2000 tinha dois programas de mestrado, não tinha nenhum programa de doutorado, então todo filho de sergipano, toda pessoa nascida em Sergipe que quisesse fazer doutorado tinha que sair daqui. Hoje, Sergipe, a Universidade Federal de Sergipe saiu de dois programas de mestrado para 37 programas de mestrado e 16 programas de doutorado. Isso só foi possível porque a FINEP, na sua gama de editais que são abertos, a Universidade foi contemplada e a gente pôde ter um parque tecnológico mais compatível com as necessidades da ciência e tecnologia atual, principalmente daquelas que demandam de ciência mais dura, de ciência com um aporte financeiro maior. Então, nós temos hoje na Universidade Federal de Sergipe estruturas laboratoriais que fazem inveja a qualquer outro centro de pesquisa, com pesquisadores renomados, reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, e o financiamento que a FINEP deu para esse período foi essencial para o desenvolvimento da instituição. Hoje, nós temos mais de 1.100 doutores na nossa universidade. Isso também só foi possível porque o nosso parque tecnológico cresceu de tal maneira que nós temos laboratórios nas diversas áreas do conhecimento e que podem ser apomodados por esses pesquisadores. Nós temos uma regulação própria que cria os condomínios de laboratórios multiusuários e que todo equipamento adquirido por recurso FINEP ou outro recurso de grande porte, ele deve ser colocado nesses condomínios e o equipamento é de ampla utilização da Universidade para pesquisa, ensino e extensão. Isso é muito legal porque dificilmente você vai encontrar nas universidades públicas uma política institucional para obrigar que o equipamento adquirido por recurso FINEP seja multiusuário. Nós temos essa política, uma resolução aprovada para o nosso Conselho Superior, então todo equipamento comprado, ele é de utilização multiusuária porque ele é colocado num condomínio multiusuário e isso requer, por exemplo, política própria de utilização, como é feita a manutenção desse equipamento, quantos programas estão relacionados para a utilização desse equipamento, quantos alunos atendem dentro e fora da UFIS, quais são as empresas fora da UFIS, desde que estejam vinculadas a ensino, pesquisa e extensão, possam fazer uso fruto também dessa infraestrutura para demandas que sejam nesse perfil. Então eu acredito que isso é um avanço muito grande e a Universidade Federal do Sergipe, com o apoio da FINEP, continua no caminho certo. Nós somos o estado que mais cresceu na pós-graduação no Nordeste brasileiro. Nós crescemos muito mais que a média do Nordeste, que foi que mais cresceu, e do que a média nacional. Isso é representativo também de muito investimento, de uma abnegação que foi das próprias gestões sucessivas que aconteceram na Universidade Federal do Sergipe em acreditar na pesquisa, em acreditar na pós-graduação. Essa pesquisa está interagindo com o homem sergipano, com os interesses do estado também. Isso é um pacto que eu acredito ser muito importante para o desenvolvimento dessa área. Só para você ter uma ideia, no ano de 2013 foi o último edital FINEP, CT Infra, que foi lançado. Sergipe duplicou, no último edital, a média de recursos que captava do FINEP. Nós somos o único estado que fizemos isso. Isso se deve também a todo o procedimento operacional que nós utilizamos para aprender a fazer projeto FINEP, aprender a captar recursos junto à FINEP. Esperamos que ela continue atuando fortemente no desenvolvimento do estado do Sergipe. Sem o apoio da FINEP, nós não temos, por exemplo, como manter boa parte do nosso parque tecnológico que foi montado, nem sequer renovar as infraestruturas que são necessárias para conversar e dialogar com a ciência, que requer cada vez mais recursos e requer cada vez mais especialidade. Então, vamos lá.